Ela continua aqui em Emerald Ranch, o posto de viagem em Emerald Station, o posto de viagem mais rápida. E os desafios diários de hoje, animais mortos com arma de arremesso, ficou no pódio em conflito de controle, gambá saruês da Virgínia, esfolados, jogadores mortos com revólver em eventos, jogadores mortos em conflitos, produto equino criado, salve a Olejandro Colida. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu! Tchau!